Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife, saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana, cuidando da sua visão Olá, comunidade Para mim é um motivo de alegria muito grande Estar mais uma vez com você nessa noite Fazendo o programa do Auri É só alegria, é sucesso total E hoje, em especial, nós estamos trazendo Uma grande cantora cearense Uma grande artista, uma grande intérprete Chile Cordeiro Seja bem-vinda Tudo bem, querido? Um prazer Um prazer Cheio de Cordeiros De bem com a vida Isso mesmo Pra cima Pra cima sempre E como é que está essa vida de artista? Ótimo, maravilhosa, graças a Deus São dez anos trabalhando como musicista Como cantora e intérprete Aqui na cidade de Fortaleza Desde já agradeço a oportunidade De poder vir aqui falar um pouco do meu trabalho É Chile Cordeiro e o seu parceiro aí? Braga Júnior Braga Júnior Isso Está sempre aí dando suporte Braga Júnior é o meu Grande músico Além de meu guitarrista É meu parceiro na vida É meu esposo também Parabéns Parabéns Chilis, aí Assim, você é cearense? Sou Sou cearense Nasci em Messejana No dia 4 de dezembro de 1983 É Tenho 35 aninhos Mas sou messejanense Mas canta desde quando? Tem exatamente 10 anos Que eu trabalho como cantora profissional Mas antes disso Já cantava na igreja Grupo de jovens Eu acho que como a grande maioria De alguns cantores Também foi na igreja Vamos dizer, né? Eu estava lá na missa Cantando e tudo mais No grupo e tudo Mas até que um dia Eu cantando com os amigos No aniversário de uma amiga E aí Alguns amigos disseram Poxa, menina, você canta bem E tudo mais Você não quer vir ganhar um dinheirinho aqui, não? Cantar aqui E tudo E aí Desde então foram aparecendo convites E mais convites A primeira vez que eu cantei Foi no bistrô Chamado Sovaco de Cobra Do meu amigo Charton Nogueira E também Meu amigo André Lobo Que eu não posso deixar de citar E não posso esquecer Que também foram Umas das pessoas Nas quais me descobriram artisticamente E me incentivaram também bastante Para que eu Hoje, atualmente Tenha esse trabalho Faça esse trabalho como cantora Mas você canta somente Ou compõe também música? Componho Para falar a verdade Eu me descobri como compositora De mais ou menos um ano para cá Um aninho Por aí E aí Desde então Comecei a compor Junto com o meu esposo também A gente não parou de compor E agora Até Vamos dizer que em maio desse ano Está saindo meu trabalho autoral Foram dez anos Interpretando outros artistas Cantando Músicas de outros artistas E hoje em dia Posso dizer que O meu trabalho Vai sair O meu filho Vai nascer E aí É o seu primeiro trabalho Meu primeiro trabalho autoral Meu primeiro trabalho autoral Muito bem E As noitadas Cearense Tem saído Ou é só por aqui mesmo? Tem saído do Ceará? É Não Além de Daqui De Fortaleza Cheguei a tocar No Rio Grande do Norte Em Quixeramobim Em Salvador Rio de Janeiro São Paulo E fiz algumas apresentações Mas vamos dizer que o forte Da noite ainda é Aqui de Fortaleza Todo final de semana Minha agenda é preenchida Com várias apresentações E tudo mais Já começa a partir de Quarta-feira E aí As pessoas podem acompanhar Geralmente essa minha agenda Nas redes sociais Mas também toco em outros estados Se recebermos o convite E até em Quixeramobim Quixeramobim Pessoal Me persegue É minha cidade Ah Você é de lá É A gente fez um Agora no final do ano Uma apresentação Em Quixeramobim E em Juazeiro do Norte Também E assim A música de sucesso Do momento Que você está se destacando Vamos lá Desde então Meu cargo-chefe Quando eu comecei A trabalhar Como cantora E tudo Como intérprete Eu comecei a fazer Tributos a Janice Joplin Aqui na cidade E aí Desde então Eu fui fazendo Outras artistas Também Como Aretha Franklin Amy Winehouse Adele Mas a minha escola Mesmo Foi o rock and roll Foi o rock and roll Depois eu fui me apaixonando Pelo blues Pelo soul music E hoje em dia Por exemplo Até o meu trabalho autoral Ele vai entrar Vamos dizer que um pouco Na vertente da Black music nacional Onde eu posso passear Por todos esses outros estilos Além do soul music Do funk music E ter umas pitadas De rock and roll Também Mas o meu trabalho Atorar vai ser Nessa vertente Mas Chile Chile Você veio aqui Somente para a gente Bater papo Conversar Ou veio para cantar Também Vim cantar Vim cantar Também Vamos lá Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas Que aprendi nos discos Quero lhe contar Como eu vivia E tudo o que aconteceu Comigo Viver É melhor que sonhar Eu sei que o amor É uma coisa boa Mas também sei Que qualquer canto É menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso Cuidado Meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado Pra nós Que somos jovens E para abraçar Seu irmão E beijar Sua menina Na rua É que se fez O seu braço O seu lábio E a sua voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantada Com a nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Eu vejo vivendo no vento O cheiro da nova estação Eu sinto tudo Na ferida viva Do meu coração Já faz tempo Eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança É o quadro Que dói mais Minha dor é perceber Minha dor é perceber Que apesar de termos Feito tudo O que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos Ainda são os mesmos E as aparências E as aparências Não enganam Não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Que eu tô por fora Ou então Que eu tô inventando Mas é você Que ama o passado E que não vê É você Que ama o passado E que não vê Que o novo Sempre vem Hoje eu sei Que quem me deu A ideia De uma nova Consciência E juventude Tá em casa Guardado por Deus Contando Viu metal Minha dor é perceber Que apesar de termos Feito tudo 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 O que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Muito obrigada Chile Cordeiro Grande cantora Intérprete Muito obrigada É atriz também Chile Não Ainda não me aventurei Nesse pedaço Mas quem sabe Né Acho que tem um chazinho Aqui pra gente dar Um relax Aí A virudar Adoro chá Eu também Olha Depois de uma música Dessa Nós podemos dizer Que nós temos Uma noite mais relaxante E com certeza A gente vai dormir melhor E sonhar mais com os anjos Essa é uma alegria Chile Assim Mas Me fala Como está o mercado Da música Aqui no Ceará Fala um pouquinho Como é que está se comportando É Pra falar a verdade Assim Algumas pessoas falam Que Tem uma dificuldade E tudo mais Até o presente momento Graças a Deus Eu não Peguei essa fase Assim De ter uma dificuldade Pra encontrar trabalhos No meu estilo No estilo No qual Eu trabalho Eu canto Assim Pra falar a verdade Eu tento ser um pouco Versátil Dentro do que eu faço Pra que realmente Eu aprendi Vamos dizer Que ia me apaixonar Pela música Nacional Também E ela tem Sido mais presente Ultimamente Dentro do meu trabalho Mas graças a Deus Eu nunca Nesses dez anos Encontrei tantas dificuldades No meio musical Não Graças a Deus Eu sempre estou trabalhando Sempre tenho apresentações Todo final de semana Geralmente Quando eu trabalho Eu trabalho Fazer a minha agenda Com bastante antecedência Então eu nunca encontrei Grandes problemas Essa versatilidade sua Esse dinamismo Na música Ajuda A ter essa agenda Mais Sim Ajuda Ajuda bastante Porque a gente também É como música A gente tem que ter jogo De cintura Os meninos Mais que ninguém sabem A gente tem que ter jogo De cintura Na hora de fechar Nossa agenda Na hora de montar Um repertório Porque o trabalho Ele não vem Não é só na hora De cantar O trabalho Ele vem na hora Da escolha do repertório Nos ensaios Vem de muito antes Pra gente chegar Preparadinho Pra fazer a apresentação E quando você chega lá E faz Uma ótima apresentação Isso rende novos contratos Pra você Com certeza É isso aí querida Muito bom mesmo Estar com você aqui Eu que agradeço Vamos imaginar Aqui você falou Uma coisa interessante Que eu gosto De transmitir Para o nosso público É que Você é o que você pensa Quando você pensa Você age Vive aquilo que você faz Consequentemente Você vai ter Os resultados Mais facilmente Não é isso? Totalmente Quando você ama O que você faz Você consegue transmitir Isso para o teu público Quando você Quando você Faz o que você gosta Você consegue Realmente Passar a mensagem Que você deseja Para o teu público Pela mensagem Eu quero ver A mensagem Aqui dos nossos músicos Aqui O grande Didi Arquivo musical Didi O nosso Rafael Júnior E o nosso grande guitarrista E o nosso Johnny Guitar Obrigado mais uma vez Viu Sua presença Sucesso mais ainda Prazer Conhecer também Canta bem Muito obrigada E Nauri Um abraço bem grande Sucesso mais ainda Nesse seu programa Telefone do arquivo musical É 987448874 987448874 Arquivo musical Pois é pessoal Vamos fazer um pequeno intervalo Daqui a pouco Estaremos de volta Com você Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa De assistência familiar Do Nordeste Medlife Saúde ao alcance Da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural Volta com o programa Do Auri Shirley Cordeiro A sua inspiração A sua musa Rainha do rock Janice Joplin É Desde então Justamente no meu comecinho Vamos dizer que foi Uma das primeiras cantoras Nas quais Eu interpretei E assim É o que Eu faço de melhor Né Eu gosto Amo Amo Janice Amo Ouvir-la Amo Interpretá-la Né E assim Foi só a rainha Do rock and roll Do blues Do soul music Então Eu acho que vale a pena A gente fazer um Né Cantar uma música dela Agora Né Mercedes Benz Vamos nessa Fica à vontade Well, Lord Won't you bind me When Mercedes Benz My friends Old dry Porsche And love's making mens Return All my lifetime No help From our friends So, Lord Won't you bind me When Mercedes Benz Well, Lord Won't you bind me And color TV And I'll leave For dollars In trying to find me And wait for delivery And stay in two, three So, Lord Won't you bind me And color TV Well, Lord Won't you bind me And night on the town Hand me Oh, you, Lord Please don't let me down And prove that you love me And abide to next round Oh, Lord Oh, Lord Won't you bind me And night on the town Everybody hold Oh, Lord Won't you bind me When Mercedes Benz My friends Old dry Porsche And love's making mens Return of my lifetime No help For my friends So, Lord So, Lord Won't you bind me And Mercedes Benz That's it Bom demais Bom demais Só alegria Muito bom, querida Fala um pouquinho mais Assim do seu trabalho Desse trabalho aí Como é que Você falou muito tempo Que vem fazendo esse trabalho aí Tem parcerias? Como é que tem sido? É, assim, até então Eu não Eu jamais imaginava Que eu seria cantora Na minha vida Eu me descobri Como cantora Foi por acaso Eu não cantava Nem no chuveiro Para falar a verdade Comecei Como eu havia dito No grupo de jovens Aí Na missa aos domingos Comecei a cantar Mas eu nunca imaginava Que eu ia cantar Profissionalmente Na vida E desde então Eu não consigo Me ver fazendo outra coisa A não ser Cantar É E aí desde então Nesses dez anos Eu venho fazendo esse trabalho Como cantora E aí No Durante o caminho Encontrei várias pessoas Que me apoiaram Que trabalharam junto comigo Durante esse período Meu esposo é um deles O Braga Juni me acompanha Sempre Está sempre comigo Nas minhas apresentações Para falar a verdade Eu fiz alguns trabalhos Freelancer Na banda dele Engraçado Porque ele que me contratou E eu trabalhei Como cantora Para ele Aí depois Com o passar do tempo Aí inverteu Inverteu Foi Aí inverteu a coisa E ele agora Trabalha para mim Né Mas assim Você já tem o trabalho pronto Já tem vídeo Né É Para falar a verdade Eu tenho Eu tenho um canal no YouTube No qual Onde Eu posto vídeos Atualizações E tudo mais Sobre o meu trabalho Até então Como intérprete Né Por enquanto Do meu trabalho próprio Meu trabalho autoral Eu ainda Não Não lancei nenhum clipe Tudo Eu vou lançar um single Se Deus quiser Até o mês que vem Então provavelmente Vai sair um clipe Quentinho aí Para a turma Para quem Aprecia o meu trabalho Para quem quer conhecer também Né Vamos aproveitar Essa oportunidade agora E vamos conhecer um pouquinho Do seu trabalho É Até então Ó Lembrando O Não saiu O trabalho autoral ainda Mas a gente vai Cantar agora Em primeira mão Para o pessoal Poder sentir Como é O nosso trabalho Né Vamos lá O que que eu faço Pra sonhar Aonde eu posso Te encontrar Pra mim Me dizer Assim Aqui Como eu gosto De você Me cansei De procurar Em lugares Em lugares Que você Não está Pra ver Você Falar Pra mim Como eu gosto De você Mas Quando eu Te vejo Deixo ali O meu Anseio De estar Contigo Pra sempre Mas Quando não Não Te vejo Perco ali O meu Ensejo De estar Contigo Pra sempre 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 Muito obrigada Obrigada Shirley Isso é que eu chamo De sucesso Total Já é sucesso Nem começou Uma coisa boa Pois é Querida Então assim Né Nós estamos Prestes aqui A Encerrar o nosso Papo Mas Eu gostaria De prolongar Mais Falando Dessas Suas virtudes Como cantora Falar um pouquinho Da sua vida pessoal Mulher Esposa Mãe Mãe É Nós estamos Eu e Braga Júnior Estamos juntos Há três anos Três anos Vamos fazer Quatro anos Agora Até então Nós temos Uma filhinha De quatro patas Aluna Aluna Por enquanto Eu ainda não tenho Filhos biológicos Fui casada Tive um primeiro relacionamento Durante dezesseis anos Mas não tive filhos E aí Conheci o Braga Júnior E até então Nós estamos Juntos Ele também tem dois filhos Do primeiro casamento Que é a Maria Maria Rafaela E o Felipe Que são meus filhos Do coração Então Eu não posso dizer Que eu não tenho filhos Eu tenho Eu tenho três filhos Eu tenho dois do coração E uma de quatro patas E o amor É enorme Assim Eles são como se fossem Meus Também E assim Todos esses shows Que você fez Assim No momento Mais O ápice Do maior sucesso Que vibra A plateia Qual é o sucesso Que você faz A plateia Vibrar Sempre Gostar Eu tenho um projeto Aqui na cidade Que se chama Divas do Rock e Pop E aí a gente faz Um mix E vamos dizer Que de todas Essas artistas Além de Jane Joplin De Aretha Franklin Tudo São vozes femininas Eu interpreto Vozes femininas Tanto do rock Quanto do soul Quanto do blues E da disco O club Então assim A turma Pira Nesse projeto Então vamos Fazer a turma Pira Vamos Tais a fight On the story In my heart Feet in the fever And the spring At the door Finally I can see Your clear So clear Don't end This at the house And also Wash it back Sit down And the weary Be so few Don't underestimate What things That I will do They say Fight on The story In my heart Feet in the fever And the dream At the dark The scars Of your love Remind you Of us That keep me Thinking On the sad And on The scars Of your love That leave me Pray Things I can't Help feel It We couldn't Hand it Oh Rolling on the Undie We hold my heart In your head Want to play It To play It To play It To play To do To play To play A música já é uma autoestima, já é um princípio da autoestima, mas assim, com uma pessoa tão espiritual, tão simpática como você, eu gostaria de passar essa mensagem aí para os nossos telespectadores, para as pessoas que estão com a gente nos assistindo, é uma mensagem de autoestima, que elas possam dormir agora, hoje à noite e amanhã, acordar e dizer, hoje vai ser melhor, hoje vai ser bem melhor para mim. A música é vida, você ouvir, ouvir, sentir música é qualidade de vida, então nunca deixe a música morrer dentro dos corações de vocês, porque você pode estar com um problema, você pode estar passando por qualquer coisa, A música, ela vai fazer com que você se sinta melhor e mais feliz e bem, então nunca deixe a música morrer dentro dos corações, eu acho que a melhor coisa do mundo é a música, então assim, essa é a mensagem que eu posso passar para o pessoal, então nunca deixem a música morrer nos corações de vocês. Ok, querido, obrigado aqui pelo seu carinho, obrigado pela sua música, obrigado meu irmão, sucesso para vocês, hoje e sempre, nos veremos novamente, gostaria de agradecer de todo o meu coração, mente e força, o carinho da sua audiência, e eu gostaria de orar para vocês, hoje à noite, para que vocês possam estar de bem, ter uma noite boa, uma noite fantástica, uma noite maravilhosa, relaxe, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida, e você possa ter sempre uma noite especial e uma semana, o resto de semana aí para cima, só alegria e sucesso total, mas fica ainda com o nosso arquivo musical. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Arquivo musical! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Patrocínio Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família e óticas Ariana, cuidando da sua visão.